E ae galera, aqui quem fala é o Micão, o Micão Gamers Galera, esse vai ser o meu primeiro vídeo, é isso aí galera Espero que vocês gostem, se inscreva bastante no meu canal Divulguem, faço demais aí galera, quero ser um youtuber famoso É galera, eu vou deixar esse jogo na descrição aí Ele é um jogo sem download, tá galera, ele é muito legal Então tá legal, vamos lá E hoje galera, eu tô aqui com, hoje não né, é hoje Tô aqui com o meu amigo, ele veio aqui acompanhar eu A jogar aqui, acompanhar não né, ele veio É, a ver ou fazer o vídeo Apresenta aí, apresenta aí o time Galera, ele tá meio tímido, daqui a pouco ele fala, beleza Deixa eu aqui jogar Roubou meu frag, filha da puta Se apresenta aí Vitinho E aí, eu sou o Victor, tudo bem aí galerinha, que eu não sei o que eu tô falando, tá? Vamos jogar Aí galera, ele é meio bobão, mas é isso aí, ele é meu amigaço Vamos jogar, tá sem emoção, é isso aí Mata ele, Jesus Ah não Mata ele, Jesus Ó, que cara roubou um de frag, mano Matei, eu matei Eu sou muito bom, velho, eu sou muito bom Muito bom, muito delicão Ah, batei de novo Batei de novo Tomando cu E aí, eu ganhei, eu sou muito bom Isso aí galera, agora vamos jogar de verdade, agora que eu comecei Batei, eu matei, eu matei galera, eu sou muito bom, né? É, short Igual que eu sou muito bom Falca coisa Falca, ela sai da caixa, meu tio, como é o carro? Falca, olha o parquinha 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 Ah, velho, vai tomar no cu com esse cara, hein? Ah, galera Ô, galera, acho que eu vou ficar por aqui Era só pra mim falar com vocês mesmo Eu vou deixar esse negócio na descrição, tá, galera? Eu acho que é só isso Falou, galera Até mais Micão falando, micão vazando